A Polícia Rodoviária Federal fez hoje a maior apreensão de armas e drogas na rodovia Presidente Dutra em 10 anos. O arsenal vinha do Paraguai e seria entregue no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Dois homens foram presos. 22 fuzis, incluindo este com mira telescópica usado por atiradores de elite. 21 pistolas, todas com mira laser. Vários carregadores e 300 quilos de maconha. Avaliado em 3 milhões de reais, todo o material estava nos bancos e no porta-malas deste carro, que era escoltado por outro veículo na rodovia Presidente Dutra. Por volta das 5 da manhã, os dois foram parados na altura de Seropédica, região metropolitana do Rio, por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Dois homens foram presos em flagrante e já prestaram depoimento. Eles disseram que atuavam apenas como mulas, fazendo transporte do armamento e das drogas. Agora a Polícia Federal vai assumir as investigações para identificar quem despachou e quem iria receber a carga. Os presos contaram aos policiais que o carregamento saiu do Paraguai e seria entregue na Vila dos Pinheiros, no complexo da Maré, território disputado por várias facções ligadas ao tráfico de drogas. O armamento estava em algumas partes desmontadas, em kits, em que são montados aqui no Rio de Janeiro, o que até demonstra que essas quadrilhas também possuem armeiros, pessoas com expertise para fazer a montagem desse material, que muitas vezes eles transportam as peças desmontadas para dificultar a fiscalização e facilitar o trabalho dessas quadrilhas. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Para o antropólogo Paulo Storani, ex-comandante do BOP e a tropa de elite da PM Fluminense, a extensão da malha rodoviária utilizada a pelos criminosos dificulta a apreensão de cargas contrabandeadas. Demandaria de um sistema de inteligência que já começaria a monitorar armas a partir do território Paraguai, mas aí nós estamos falando em situações que precisaria de uma melhor relação diplomática brasileira junto ao governo Paraguai. Nem a Polícia Rodoviária Federal, nem a Polícia Federal, eles detêm o efetivo necessário para cobrir toda essa malha rodoviária.